Sexta-feira, gente, é dia de desafio! E nós prometemos a você, desde o início do mês, que as brincadeiras seriam mais saudáveis, né? Brincadeiras pra que todo mundo participasse, brincasse com felicidade, com alegria. O que é que a gente tá fazendo? Brincadeiras do passado! Aquelas brincadeiras gostosas, que toda a família participava e tal. E essa sexta-feira, olha que bacana, olha, eu tô, eu me arrepio. Olha, sexta-feira, o elenco vai participar da Festa do Pijama! Quem nunca brincou da Festa do Pijama? Foi pra casa do amigo, né? Ficou na casa do amigo, da amiga, né? E participou, né? Não é legal? Você nunca foi, hein? Dê o microfone, traga ele aqui. Você não sabe o que é a Festa do Pijama? Eu nunca fui. Mas você sabe o que é? É uma festa onde o pessoal tá de pijama. Mas além disso... Eu nunca fui, nunca... É inocente demais. Você é tão inocente. Ô, rapaz... Ele não sabe o que é... Nunca foi. Ninguém tem coragem de lhe convidar, não. Você tem cara de pedófilo aí. Você fica falando essas besteiras, negócio de pedófilo. É, porque ninguém tem coragem de lhe chamar, né? Olha, olha pra ali, vê. Pedófilo de filme americano. Ué, ué, ué. Motorista de van. Sabe aquele motorista de van americano? Ué, ué, ué. Imagina ele e o Renato andando junto com ele. Imagina ele e o Renato. Não é preso os dois? Vai. Saia, saia. Gente, pra você que não sabe... Aí você pode dizer também... Ah, eu também não sei não o que é. Eu vou explicar. Como é que é a festa do pijama ou a noite do pijama? Você sabe como é que é? Ninguém sabe aqui também, não. É tudo inocente aqui, né? Gente, pelo amor de Deus. O YouTube sabe? Vamos perguntar ao povo aqui. Vocês sabem o que é a dança do pijama? Ah, a dança lá vai. A festa do pijama alguém sabe? Olha, eu nunca fui, nunca fui. O negócio tá ruim mesmo. Olha, ninguém sabe como funciona. Esse negócio é que pega o pijama. Ah, me cala a boca. Quem já foi? Olha, aqui, Diego. Oi. Eu não vou nem falar o nome dessa coisa. É... Olha só. É simples, gente. A brincadeira é simples. Os meninos vão estar de pijama, lógico. Não é? Essa brincadeira, pelo menos, é muito popular no Nordeste. Como é que funciona? Os pais deixam o filho na casa, por exemplo... Vai ser na casa do Zé Saca, a festa. Essa sexta-feira. Aí os pais deixam os filhos lá, eles dormem lá naquela casa. Todos juntos. E ficam todos de pijama. Aí tem sessão de cinema, eles comem pipoca, eles brincam, eles jogam. Enfim, é uma noite bem diferente e agradável. E muito boa e sadia, por sinal. Só que a nossa não podia ser tão sadia assim. O que é que a gente fez? Preparou uma surpresa pra vocês. Vai ter guerra de travesseiro! Gostaram? Não tá legal? Uma brincadeira que não machuca ninguém. Não é? Uma brincadeira que não faz mal a ninguém. Não é que não vai ter mimimi na internet. Só tem um detalhe. Eu conto ou não conto? Não sei se eu conto. Não sei. Falo ou não falo? Eu digo ou não digo? Fala! Elis, deixa eu dizer, Elis. Não posso, não tenho autorização. Elis, falando para que todos possam ouvir em alto e bom som, estéreo. Posso contar, diretora? Não. Eu queria falar. Por mim, por mim, eu falava. Enfim, eu vou lhe dar uma cura. Se você adoecer, eu arrumo uma cura pra você. Sexta-feira, a festa do pijama. O elenco inteiro, em cima de uma cama. Olha. Olha, muita gente já brincou aqui, tá vendo? Olha, apareceu gente aqui, olha. Olha, muita gente já brincou. O povo já quer tocar fogo na cama. É muita maldade desse povo brasileiro. Não, eu não comungo. Eu não, 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 não. Não, não pode não. Não, eu não comungo. Eu não compartilho. Olha só, a brincadeira é uma surpresa pra vocês. Sexta-feira, a festa do pijama. Uma cama. O elenco todo de pijama, lógico. E uma guerra de travesseiros. E uma surpresa no final. Tá bom.